Oiê, eu sou a Larissa Torini e esse é o meu canal Bem-Vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 24 horas só comendo comida espanhola. Eu vou mostrar pra vocês pratos típicos daqui, os horários em que eles comem, que pra mim é um pouco difícil, que é muita comida, são muitas refeições durante o dia, mas segundo eles, eles comem pouco em cada refeição. É o que eles dizem, mas não é muito bem assim na prática. Se você quer saber o que os espanhóis comem durante o dia, vem comigo. No café da manhã espanhol eles costumam comer esse chocolate aqui com os churros. Eles são assim, ó, fininho e compridinho, eles são mais sequinhos, mais parecem de cor do Brasil. Ou então as folhas, que são assim, espero que eu não aguja a testa, são mais de dobro do tamanho. E elas são mais oleosas, elas parecem um pouco salgadas, não sei. O senhorito que está aqui, que me trouxe o café da manhã hoje. Vamos almoçar lá. E eu vou tomar com isso, né, que é tipo um creminho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. É, tá vendo que ele é mais consistente? E ele, como tem intolerância, ele vai tomar com um café... Café não, meu Deus, eu acabei de... Leite, lactose com um chocolate. Eu tô com café. Já para o almuerço, ou eles pegam um prato com migadias, que é como se fosse um hígado assim, cozido. Ui, muito ruim. Ou tortilla de patatas, ou um prato assim, com um montão de coisas, chouriço, essas coisas. Mas quem tem estômago pra isso, come isso. Quem não tem, pede ou uma tostada, né, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Ou então, algum sanduíche, alguma coisinha assim, mais leve, sabe, mais tipo assim, americano. Que é tipo um pão com alguma coisa, um pão com frango, né, filé de frango. Ou então, um pão com salsicha, com linguiça, né, que a salsicha deles aqui é uma linguiça. E eu vou mostrar pra vocês o que eu pedi pra mim hoje. Que eu pedi uma tostada, né, que vai com tomate triturado e sal e azeite, que é muito, muito bom, gente. É maravilhoso. E eu pedi isso nessa dançaria que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Que é onde eu vou pedir a minha merenda também. E olha só como é. Aqui você tem o pão tostado, ó. É o pão inteirinho. Gente, isso aqui é muito grande. E aqui você tem salzinho, azeite e o tomatinho triturado. E aí o que você faz? Abre aqui essa boquinha. Joga aqui o azeite e com uma colher você põe o tomatinho assim em cima. Eu nem precisava de dois. Um só já é suficiente, que é muito, muito bom. Esse aí, com aquela bocada. Quem quer, coloca sal em cima, porque o tomatinho é meio doce, mas eu acho pra mim que não precisa. Mas é muito, muito bom, gente. Isso daqui é maravilhoso. E pedi também um suquinho de laranja daqui, que é muito, muito, muito bom. Porque eles tomam muito suco de laranja aqui, mais do que qualquer outra fruta, suco de laranja. Hoje nós vamos comer paella. Então eu vou gravar pra vocês a receita. Vou mostrar agora os ingredientes. Ingredientes é bem fácil, né? Apesar do que a gente pensa. É bem fácil, mas tem alguns truquinhos assim, alguns ingredientes que a gente tem que colocar. Vamos lá. Nós vamos precisar... Eita. Nós vamos precisar de pimentão. Aqui tem dois pimentões pequenos, verdes, mas pode ser vermelho também. Na verdade eu gosto mais. Com vermelho. Meio frango, pra duas pessoas, assim, dá mais que suficiente. Dá uma quantidade, assim, super boa. Essa é a ossada do frango. Mas nós não vamos usar. Só que eu vou mostrar pra vocês por quê. A ossada do frango, ela pode ser fervida, né? Ou então, quando você vai cozinhar um frango mesmo, e guardar o caldo pra usar na paella, né? Porque é a paella mista, que é de frango e marisco, né? E frutos do mar. Ou então a paella de frango, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Que é o que eu mais gosto. Mas você pode pegar essa aqui e ferver. E com água, né? Você coa e usa na paella também. Aqui temos duas folhas de louro. E dois alhos, né? Pode usar a cebola também. Uma cebola inteira ou meia. Depende do seu gosto. Ou então alho, a gente vai usar alho. Sal, obviamente. Esse arroz aqui, ele é um arroz... Nossa, ele é mais duro, eu não sei explicar. Né? Aquele tipo parbolizado, eu acho. Se eu consigo mostrar por aqui. Tá vendo? E ele é, a gente fala que é arroz bomba. Esse dessa marca, segundo o meu queridíssimo, que está ali sentado no sofá, ele diz que é muito bom pra fazer paella. Aqui a gente tem o caldo caseiro de frango. Vem um litro, a gente vai usar basicamente a metade disso, ou um pouquinho mais. Aqui temos cúrcuma, um pouquinho de cúrcuma moída. Pimentão doce, né? Esse pimentão vermelho aqui, doce, muito bom. Fica com gosto muito bom. Aqui, essa pimenta, né? Que são pimenta branca, preta, vermelha e verde, mas pode ser pimenta do reino que vai ficar muito melhor. Cúrcuma, orégano e um dos principais ingredientes, que é o açafrão. Vamos ver se o chefe vem cozinhar. Vamos usar também um molho de tomate, bem pouquinho, nem um terço disso daqui, só pra dar uma corzinha. E um tabletinho de cardo, de carne, né, tipo Knorr. Agora colocamos um óleo e o frango. O franginho, pra dar uma picadinha. O alho. Vamos ver se nós vamos colocar no chefe. Vamos ver se nós vamos colocar no chefe. Segundo nosso chefe. Tem que clicar tudo no fogo alto, pra carne dar uma costada primeiro. E depois a gente vai por os passos seguintes. Ele colocou o pimentão, todo o pimentão. A paella, como a mí me gusta, tem que ser um 60% carne e um 40% arroz. E agora, tem que ser um molho de tomate. E agora, hay que reducirlo hasta que, practicamente desaparezca. É, tem que deixar ele reduzir até ele praticamente desaparecer. Tá vendo? Mas o frango ele já deu uma douradinha. Agora é quanto ao máximo que a gente vai pegar aquela cor de verão. Bom, já se ha reduzido bastante. Vamos dar uma reduzida. Já ganhei mais o saldo. Agora a gente vai colocar o sal do frango. Hum! A gente vai colocar aquela cor de verão de verão de verão de verão de verão. Tudo bem, é? Qual é a terceira verão de verão de verão de verão? Que vai deixar a mitad? Ou tudo? Hum... mais ou menos que o cubra todo, ó. Ok. para cobrir o frango. Quanto tempo que deixamos? 20 minutos. Mas não é só isso, também é media pastinha de carne. E meio cubinho daquele de sazon de carne De quinoa O açafrão É como você, é uma flor o açafrão Oh, quantos piropos, 10 horas da manhã A gente coloca então 200mg de açafrão Veja que é dois, tá aqui, né? Agora o salzinho O salzinho Outra vez Never said A ver, a ver Que é isso? Pimentão Pimentão doce Pimentão doce Pimentão doce Não cayena Não pimentão cayena como a última vez Nunca lhe echas pimentão cayena na paella Aunque lhe dá um toque Não Mas é muito importante ler sempre o que lhe echas Olha essa dica Um pouquinho de cúrcuma Porque faz o mesmo que o açafrão Que o açafrão Mas é mais barato Ah, mesmo que o açafrão seja mais barato Então, se não quiser colocar açafrão Não encontra para colocar cúrcuma, né? Sim E é mais saudável que o açafrão E esse é olégano, né? O açafrão É um toque personal Igual que a pimentão Fica muito bom, gente Uma vez que começa a errar Se baixa ao mínimo Depois que começas a ferver Ah, e dois açafrão de aurel Um pouquinho de aurel E um açafrão de aurel Um pouco de aurel E um pouco de aurel E o açafrão de aurel E o açafrão de aurel E o açafrão de aurel E agora? No, ainda não Aurel ainda Aurel ainda Mais um açafrão de aurel E agora esperar Não a tapamos, não? A deixamos assim? Não, a deixamos assim, ao mínimo. Sem tapar no fogo. Fogo baixo. Que número está? Que número está? Está no 2. Fogo baixo, gente. Não o mínimo do mínimo, mas o fogo baixo. Agora estamos no arroz. Seria um pedaço por pessoa. Como é uma paella para duas pessoas, dois pedaços, mas sempre se echa um pedaço extra. E as subimos a fogo forte durante 10 minutos, até que comece a ferver por menos 10 minutos. Uma vez que passam, já se põe a fogo mínimo, até que se consuma todo o fogo. Ótimo, senhora. Não, não, não estou movendo. Só estou colocando o arroz que se ha quedado fora. Romy, que hora que se passa? Na pelea daqui. A briga de hoje aqui, eu tocando que o arroz está um pouco frio. Ele deixou 20 minutos. Está perfeito. Eu acho que tem que ficar mais um pouco. Só está frio os 3 grãos que se han quedado por arriba. Vamos ver? Qualquer outra hora se passa. Agora já são 5 horas da tarde, que é a hora da merenda. que meu queridíssimo não quis nada. Mas eu fiz aqui um... Fiz não, né gente? Eu pedi. Eu acabei de mostrar o lugar. Eu pedi um gofre. Que aqui eles chamam de gofre, mas a gente conhece no Brasil como waffle. que é essa coisinha aqui maravilhosa, que pode ter Nutella, xarope de... Aquelas caldas assim de óleo, de chocolate branco, várias coisas. Gente, isso daqui é um paraíso na terra. Super assim, quentinho. E com essa calda, olha... Ai, é maravilhoso. Mas eu confesso que é muita comida em um dia só. Estou fazendo um esforço nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. Porque é muita comida durante o dia e ainda falta o jantar. Então assim, eles comem realmente muita, muita coisa em um dia só. Mas tudo assim, muito bom. A última refeição aqui na Espanha é o jantar. Que eles costumam fazer entre as 9 e as 11 horas da noite. Eu não costumo assim comer tão tarde. Então eu vou fazer agora que vocês podem ver que ainda há sol nessa residência. E eles costumam comer geralmente o que eu coloquei naquele vídeo de dia dos namorados. Que ou é um polvo, ou então um peixe com salado, ou então alguma coisa com batata. Geralmente batata frita, ou então batata panadeira, que eles falam aqui. Que é aquela batata que você assa no forno com cebola e óleo, basicamente. Que é quase a mesma coisa que batata frita. Mas é o que eles costumam comer aqui. Ou então o que é muito mais comum ainda são os sanguis, que é um sanduíche. Os montados e os bocadinhos. Os bocadinhos geralmente é meia barra de pão, né? Meia baguete geralmente desse tamanho. Um pouquinho menor ou maior, dependendo do local onde você comer. E o montado que é mais ou menos assim, ou mais pequeno ou um pouquinho mais grande. Mas o montado costuma ser um quarto da barra de pão da baguete. E o bocadinho costuma ser mais ou menos a metade da baguete. E eles costumam muito comer isso com frango, com panceta, que é o que eu vou fazer aqui hoje. Com vários tipos de coisas. Choriço, o que eles quiserem colocar assim no meio. Eles colocam. E um sangui. Eles costumam comer muito o sangui misto. Ou então o sangui misto com ovo, né? Que eles fazem um buraquinho assim, colocam ovo. E eu vou fazer hoje um sangui de panceta. Que é o que me apetece hoje. Mas também é muito, muito bom a panceta. E se você quiser colocar queijo, qualquer coisa assim, alface, tomate, você pode colocar. Mas é o que eles geralmente costumam comer aqui. Muito bocadinho montado e sangui. Para jantar, sim. Nada de arroz e feijão. Tenho aqui minha bandejinha de panceta. Que eu comprei no mercado. E o que eu vou fazer, eu vou cortar ela na metade. Acho que uma tirinha assim dessa dá. Vou cortar ela na metade. Eita. E vou colocar aqui para fritar. E depois só colocar no pão. Mas vocês vão ver como que fica. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de clicar no gostei. Deixar o seu gostei aqui no canal. Que me ajuda muito, muito, muito. E se inscrever. Já somos mais de 300 pessoas aqui. Eu amo ter vocês aqui no canal comigo. Se inscreva. E ative o sininho para saber quando eu posto um vídeo novo. Que eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo desse canal. O que já tem e o que está por vir. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.